Mas a posição pra mim, que eu edito o foguete A virna da casa rosa, armacete, armacete, armacete Ela desce em forma no cima do meu casete, armacete Mas a posição pra mim, que eu edito o foguete A virna da casa rosa, armacete, armacete Você quer ser disso agressivo, ou deixa sua curta arder Você quer ser disso agressivo, ou deixa sua curta arder Você quer ser disso agressivo, ou deixa sua curta arder Mas a posição pra mim, que eu edito o foguete A virna da casa rosa, armacete, armacete, armacete Ela desce em forma no cima do meu casete, armacete Mas a posição pra mim, que eu edito o foguete A virna da casa rosa, armacete, armacete Mas a posição pra mim, que eu edito o foguete A virna da casa rosa, armacete, armacete, armacete A virna da casa rosa, armacete, armacete, armacete Legenda por Sônia Ruberti